Música Hoje eu vou te falar de uma palavrinha mágica que realmente vai resolver os seus problemas em relação aos seus sonhos, a em tirar os seus sonhos do papel. Ao longo dessa semana eu te dei várias dicas de como você realizar os seus sonhos. Ótimo, maravilha, mas não adianta você só fazer o mural, olhar pra ele, acreditar que ele vai cair do céu. Por que não? Precisa de ação, precisa de estratégia. Então é nesse ponto que eu queria conversar hoje com você. Quando você olha pro seu sonho, seja ele, por exemplo, uma casa própria, né? Todos nós queremos ter um cantinho só nosso. Qual é o primeiro passo que você vai dar pra alcançar essa sua casa? Independente de qual seja o seu sonho, a casa é só um exemplo. Mas se você, aonde você quer morar, qual o tamanho que vai ser essa casa, qual o formato que essa casa vai ter. Ah, o que eu não consigo ainda, não tenho um terreno, mas eu quero comprar uma casa pronta, eu quero realmente construir. Enfim, seja lá qual for o seu desejo, você precisa ter estratégia, você precisa ter clareza pra você realmente atingir os seus sonhos. Ter pequenos passos todos os dias em direção ao seu sonho. Essa é a grande chave do sucesso, em todos os sentidos da sua vida, mas pra realização dos sonhos isso é fundamental. No próximo vídeo, eu vou te contar que você já deu alguns passos em direção aos seus sonhos. Você só precisa ter clareza. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.